Duram Móveis Sob Medida apresenta para você agora este belíssimo sofá que nós estamos, é o sofá Bárbara, top de linha e é sucesso de vendas aqui na loja, né Sandro? Então, o sofá Bárbara na verdade é um sofá para quem quer conforto, para quem está procurando conforto, um sofá realmente aconchegante, que chega depois do trabalho, queira um lugar para sentar, descansar, é um sofá realmente diferenciado, por quê? A espuma dele é mais espessa, ela tem 15 centímetros de altura, ou seja, além disso, tem ainda a mola que corta ela ao meio, que distribui todo o peso do corpo e as percentas elásticas ainda. Então, isso favorece que o sofá seja mais confortável e dê mais conforto para o cliente também. E é um sofá também que vem com o diferencial no tecido dele, no pano, por quê? É um pano que é um suede, só que é um suede melhorado, ou seja, é um suede que você vê que realmente ele dá mais glamour e valoriza mais a peça. Sandro, o bacana é que o sofá vem com estes acessórios também, que tem um conforto ímpar. Exato. Essa peça aqui, na verdade, ele serve tanto para coluna, ou também serve para pôr na parte de trás da cabeça, na nuca, onde você se deite e fica confortável, né? E essa peça aqui do braço também serve tanto para você deitar, ou serve também para você colocar e apoiar a panturrilha, ou seja, realmente é um sofá para você se jogar, digamos assim, você realmente descansar de verdade. Exatamente, conforto, beleza, sofisticação, tudo em uma peça. E o bacana é que tem outras cores também à disposição do cliente, tem um mostruário com vários tecidos, outras cores. Exatamente. Nessa mesma trama, digamos assim, você pode escolher o vermelho com brilho, o azul com brilho, o cinza com brilho, o preto. Então, assim, nessa mesma categoria, podemos dizer assim, você pode escolher outros tecidos que vão dar o mesmo glamour e o mesmo charme. Então, é só vir à loja e escolher no seu gosto. Exatamente. Forma facilitada de pagamento? Sempre. A Duran sempre é a loja diferenciada no ramo, no mercado. As outras oferecem 8, 9 vezes. A gente faz em até 36 vezes. Ou seja, o cliente só não compra se não vir e ver as nossas novidades e os nossos preços que estão aí facilitados para toda a clientela, para quem quiser vir. Exatamente. A Duran oferece a você inúmeras vantagens. Facilidade no pagamento, bom atendimento, produtos bem diferenciados e com aquela qualidade que você tanto procura. Portanto, venha logo fazer o seu orçamento aqui, na Duran Móveis Sob Medida. A loja na medida certa para o seu lar. A Duran Móveis Sob Medida.